Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como suavizar o pedido usando Do you think you could? Let's get started! Do you think you could? Significa Você acha que você poderia? Repita as frases em inglês. Você acha que poderia digitar essas cartas para mim? Do you think you could type these letters for me? Você acha que poderia me ajudar com o trabalho doméstico? Do you think you could help me with the housework? Você acha que poderia varrer o piso? Do you think you could sweep the floor? Você acha que poderia cozinhar o jantar? Do you think you could cook dinner? Você acha que poderia colocar a louça na máquina? Do you think you could load the dishes into the dishwasher? Você acha que poderia esvaziar a máquina de lavar louças? Do you think you could empty the dishwasher? Você acha que poderia limpar o fogão? Do you think you could clean the stove? Amazing effort! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Do you think you could clean the stove?